Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Esse vídeo aqui, ele vai ser gravado em algumas partes ou em dias diferentes, eu não sei. Porque quem me acompanha há algum tempo aqui no canal, eu tenho já alguns vídeos falando sobre o meu cabelo, que eu decidi mudar a cor, decidi parar de tonalizar de preto há mais de um ano, mais ou menos, deve ser isso um ano, um pouquinho mais. Mas eu não uso mais tonalizante porque eu quero tirar o preto do cabelo, e aí eu tô conseguindo, então ele já não tá mais tão pretão assim, na verdade ele tem o mesmo pigmento só na pontinha, tá bem preto, dá pra ver até a diferença, ó. E aí chegou a hora de usar o Decap Color, que há um bom tempo eu gostaria de usar, mas nunca tive coragem e agora eu comprei pra poder testar. O Decap Color é aquele produto que retira o pigmento do cabelo, ele não mexe na cor natural do fio, né, só no pigmento mesmo ali, na coloração e tal, enfim. Mas aqui no YouTube tá cheio de vídeos falando, vídeos muito mais completos de meninas que entendem mesmo de cabelo, coisa que eu não entendo nada. Eu vou aplicar, só que eu não sei se vai dar tempo de aplicar hoje ou amanhã, mas à medida que eu vou aplicando, eu vou gravando de pouquinho em pouquinho pra juntar tudo nesse vídeo. Então voltando pra segunda parte do vídeo, a cor aí de tudo deve estar diferente, porque eu gravei a primeira parte do vídeo ontem, e aí eu tive que mexer na câmera, então tudo muda. Eu apliquei hoje o Decap Color, eu tive que fazer duas aplicações e até dá pra ver aqui, né, que não abriu muito a cor, não retirou muito a cor. Claro que a câmera, ela não tem a real noção, né, de imagem e de cor, ela não entrega o real mesmo, né, como que é. Pra preparar o produto pra passar no cabelo, é super de boa, porque vem passo 1, passo 2, coloca uma medida de cada um em um potinho ali, mistura e passa no cabelo. É bem tranquilo mesmo, e a caixa, ela vem cheia de informações, então é bem bacana. O cheiro do produto é horrível, no meu cabelo ficou esse cheiro, é muito ruim mesmo. Quando o cabelo já tava seco, eu preparei o produto, um por um ali, a medida, e comecei a enluvar o cabelo como se fosse uma máscara de hidratação, assim, bem simples, do jeito que eu faço hidratação no cabelo. Mexa por mexa, enluvei bem, e aí depois me certifiquei de que realmente todo o cabelo havia recebido o produto. E aí eu dei uma pausa de 30 minutos, eu retirei com o shampoozinho de bebê e passei condicionador. Mas tudo isso vem explicadinho na caixinha do Decap Color, que não pode usar shampoo anti-resíduo, que tem que ser um shampoozinho neutro, transparente, e aí o que eu tinha aqui em casa mais próximo disso, seria o shampoozinho de bebê. Então fiz todo esse processo, sequei o cabelo, e aí da primeira aplicação eu não senti que abriu tanto o fio, assim, a cor na verdade, né, não o fio. Eu senti que não tirou muito o pigmento dos cabelos. Eu decidi que eu queria passar de novo o Decap Color e refiz o processo todo. Assim, eu vi que abriu um pouquinho da cor, pouco, na minha opinião, né, foi pouco. Só que eu realmente não esperava muito do produto. Daqui a sete dias eu vou reaplicar o Decap Color. E voltando, então, sete dias depois. Na semana passada eu fiz duas aplicações com o Decap Color, e aí hoje, sete dias depois, eu fiz mais duas aplicações e meu produtinho acabou. E eu fiz questão de gravar hoje com a mesma blusinha da semana passada, pra que fique um pouquinho mais igual a imagem, né, e o contraste de cor. Infelizmente, aqui, a câmera não entrega a cor real do cabelo, mas tá um pouco mais claro do que aparece aí. Eu vou fazer novas aplicações com o Decap Color, porque eu acho que valeu super a pena. Apesar de não ter retirado totalmente o pigmento, mas eu nem esperava isso de verdade. O produto é muito bom, porque não estragou o fio. Eu vou ficar com essa cor aqui de cabelo por mais alguns dias ainda. E aí, com o passar do tempo, eu vou registrando algumas coisinhas que eu venho a fazer nos cabelos. Então, era isso por enquanto. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.